A empresa Metais Margem Sul é uma empresa certificada e dotada por uma equipa de profissionais com uma larga experiência na área do comércio de sucata. Fazemos recolho e triagem de todo o tipo de sucata e metais em todo o território nacional. Procedemos também a desmantelamentos industriais, damos orçamentos sem qualquer compromisso e valorizamos os materiais. Dispomos de um horário semanal das 9h às 13h e das 14h30 às 19h. Aos sábados das 9h às 13h.